Você quer ter as suas fotos analisadas? Este é o Analisando Fotos dos Seguidores. Bem, hoje eu vou falar com o Thiago Mesquita, ele fotografa principalmente American Bullies, que é a raça que ele cria, então se liga que esse papo tá muito legal. Vamos lá. E aí, Thiago, tudo bom? Beleza, Lu. Obrigado por ter feito aí pra gente conversar. Eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz. Legal. Thiago, eu tava vendo você... Na verdade, assim, eu só vi foto de American Bullies. Você é criador. Aham, na verdade, eu sou veterinário e criador. Ah, que bom que eu pergunte. Você é de Brasília ou tô errado? Sou de Brasília. Aham, Brasília. Então, eu tava vendo aqui vários, vários, vários American Bullies. Com certeza, com certeza ele deve criar, porque tem até foto de filhote. É, sim. Na verdade, eu iniciei por conta do American Bullies, né? Tive o meu primeiro e aí eu vi umas fotos legais deles na internet, só que aí na hora de tentar tirar uma foto dos nossos, a gente vê que não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Não sai igual a gente vê na internet. E aí a gente foi tentando entender como é que funcionava pra poder ter uma foto mais compatível com aquilo que a gente tava vendo, né? Com a realidade lá do animal lá. E aí eu não tiro foto, não faço serviço. Essas fotos aí são só de cães daqui de casa mesmo, ou de algum cliente, de algum colega. Então, serviço de fotografia PET a gente nunca fez. Aham. Pô, deixa eu entender um pouco. Não, pode falar. Sou um robista, na verdade. Aham. Não, eu quero perguntar, deixa eu entender um pouco do American Bullies. Eu conheci um, eu sou adestrador também. Aham. E por um tempo a minha esposa treinou um American Bullies. E ele era super, era super, posso falar, ele tinha muito do Pitbull. É muito amável, ele estava super bem com a criança na casa, então tinha gente que olhava e ficava um pouco assustado, né? Um cachorro forte. Sim. Mas ele é super amável. Eu tô correto? Você tá correto. Ele é super tranquilo, né? O American Bullies, ele tá fazendo um sucesso muito grande justamente por conta desse temperamento dele. Ele é um cão totalmente adaptável com outros cães. Aqui em casa eu tenho eles com outros cães pequenos. E não tem problema, é bem tranquilo. Lógico, você tem que respeitar a fisiologia do animal. Ele não deixa de ser um cão. Mas ele, falando assim de temperamento e energia, comparado com o Pitbull, eu já tive Pitbull. É uma raça maravilhosa. Mas o American Bullies acaba que ele é bem mais brando, bem mais tranquilo. A energia dele não é tão alta. E isso tem conquistado bastante o pessoal. O drive deles, a energia deles é um animal mais calmo. Bem mais tranquilo. Beleza. Tá certo. Eu já ia perguntar como é que você começou a fotografar, mas você já acabou falando, né? Que foi realmente por conta dos cães, né? E de que você imaginava, né? De como tava a foto e queria fazer. E aí você começou a ver e realmente não é tão fácil. E realmente não é, né? Mas, pelo menos, aqui você tá saindo muito bem. E a gente vai falar sobre isso logo mais. Valeu. O que eu ia perguntar antes da gente... Não, não. Vamos começar aqui que eu já vou mostrar. Porque eu já vi umas fotos e eu queria falar sobre elas. Pera aí. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu deixar tudo grandão. Que aí a gente vai comentando. De cara, eu já queria falar dessa daqui. Que, na verdade, foram essas que eu vi logo no início. Do perfil da sua esposa, não é? Aham. É porque foram as últimas que eu tirei. Ah, olha só. Tendo essa daqui com essa daqui. As duas... Você tá usando um... Deixa eu ver aqui. É um flash que você tá usando, certo? É um flash. Um flash com uma sombrinha. Hum, tá. Um flash com uma sombrinha. E ele tá em cima da cama. Não, eu gostei muito. Na verdade, foi essa que mais chamou a atenção. É claro que você me mandou umas outras aqui que eu quero falar. Que eu gostei mais, na verdade. Mais que essa, até. Mas, enfim. Eu só queria comentar que eu gostei bastante. Tanto da posição que você colocou o flash. Como da exposição. Acho que deu bastante volume pra ele, né? Eles são cães fortes, né? E se a gente tapar, eu acho que não casa muito bem. E como você colocou ali, meio de 45 graus. Na verdade, um pouquinho pro lado, assim, né? Deu pra ver como deu bastante volume pra eles, né? Principalmente aqui na questão do rosto. E ainda pegou uma luz que atravessou e ficou aqui atrás. Aqui atrás, ó. E isso foi o que? Porque assim consegue pegar a silhueta dele. A silhueta. E não ia ficar tudo preto. E não. Fez uma luz ali atrás. E deu pra ver a forma dele. Então, essa daqui foi a forma que eu vi. Eu gostei bastante. Eu já queria começar pelos parabéns aqui. Que eu gostei bastante dessa foto. Obrigado. Obrigado. Mas essa aqui e essa aqui. Essa daqui tá mais legal. Mas as outras estão o mesmo, assim. Sabe o que é essa situação aqui? É o seguinte. Às vezes ele fica na cama. E a minha esposa chega em casa por volta de 11 horas, 10h50 da noite. E ele faz umas poses legais na cama. E eu nunca tinha conseguido pegar as poses que ele faz. E aí eu tentei. Eu falei, não. Eu vou tentar. Vou colocar uma luz aqui. Vou colocar o flash. Vou ficar esperando. E aí eu fiquei sentado na frente da cama esperando. Assim que ela encostou na porta, aí ele fez umas poses e eu consegui captar. E é engraçado que aqui em casa mesmo, às vezes a gente vai tomar café. A gente tá passando pela sala e a minha pita, ela tá deitadinha no sofá, paradinha. E bate uma luz bonita, assim, da janela. E é um momento muito curto. Porque qualquer coisa vai fazer ela levantar e sair dali. Exato. É um pequeno frio. E ter esse olhar de estar sempre atento, né? E pensando, tipo, vai ficar legal, mas tem que esperar o momento certo, né? E ter paciência é um pré-requisito pra quem quer fazer realmente umas boas fotos. Não dá pra ter pressa. Não. Você vai passar algumas fotos aí. Eu vou te falar, fazer alguns comentários sobre o quão difícil foi pra poder conseguir. Tá, peraí. Deixa eu só seguir aqui. Então, vamos... Eu peguei essa aqui, a 11, 57, fica bem. 11... Será que eu não pus na ordem? Ah, não, tá aqui. Essa aqui mesmo. Essa que eu falei. E a 14... Ah, tá. E essa aqui também, né? Ficou muito legal. Você pegou um fim de tarde, né? Sim. Essa foto aí, é... Deixa eu contar a história dela. Ela é próxima de uma outra, mas eu demorei acho que umas quatro horas pra poder fazer essa foto, porque eu queria justamente tentar pegar esse pôr do sol. Era uma época mais ou menos quanto... É tipo igual essa daqui que tá a tempo de chuva. Então, sempre depois de um... Sempre tem nuvens, né? Quando tem nuvens, o céu fica mais bonito. E aí tem uma... Passou uma linha férrea aqui perto. E aí eu quis fazer essa foto lá. Inclusive, eu já fiz outras fotos lá nesse mesmo local com outros cães. Mas essa daqui foi a que eu consegui o melhor céu, a melhor exposição. Acho que ficou legal. Gostei bastante das fotos. Sim, sim. Não. Ficou bem legal. E é bom que assim, quando a gente olha de cara em todas as fotos, algumas realmente chamam atenção. E por isso que eu tô começando logo com elas. Porque foi as primeiras que eu ouvi. E já deu uma boa... Uma boa olhada nelas. Beleza. Ah, tá. Não, depois eu falo dessa. Tá. Aqui, eu já queria comentar algumas coisas que eu acho que pode ficar melhor. Aham. Pegar. É 0835. Aqui. Essa aqui. Tanto essa foto, como essa, e talvez mais alguma outra, o que eu já ia te perguntar. Como é que você edita? Você usa Lightroom em Photoshop? Eu uso Lightroom em Photoshop. Essa vinheta aqui, ela vem do Lightroom, né? E aí eu corrijo a exposição. E o tipo, se eu for precisar de fazer, remover algum artefato da imagem, aí eu utilizo o Photoshop. Que eu acho que eu sou, assim, eu não sei mexer muito, né? Eu não sou profissional da edição. Mas eu acho mais tranquilo de fazer algumas correções no Photoshop. Tipo, às vezes tem alguma mosca que tá por aqui assim, perto do olho dele, que fica voando aqueles bizurinhos, aquelas mosquinhas. E aí a gente remove, né? No Photoshop fica tranquilo. E te perguntar, você colocou algum, não posso falar, na verdade não é bem essa que eu ia falar, era, deixa eu te fechar aqui rapidinho, 0835, essa aqui, essa aqui mesmo. Você faz alguma seleção aqui e deixou esse fundo desfocado, não colocou algum efeito? Exato, esse aqui é um desfoque gaussiano, né? Um efeito nativo do Photoshop. E aí aqui a gente faz uma máscara aqui, contornando o cachorro, né? E aí por trás, na verdade a gente duplica a camada, né? E aí a camada de trás a gente faz um desfoque gaussiano. Tem. Porque esse efeito de desfoque aqui, ele é bem desejado, né? Em fotografia, tanto de pet quanto de gente. E não é todas as vezes que a gente consegue um efeito desse daqui direto da lente. Algumas vezes você consegue um desfoque legal, outras vezes não. E pra tirar também o ruído, né? Que fica por trás da imagem, tem coisa que não é interessante. E aí a gente usa esse, pelo menos eu gosto, acho legal esse recurso de usar um desfoque no fundo. Na verdade, é essa aqui que eu queria ver. É essa aqui mesmo. Aqui, ó, é assim, eu tô vendo detalhe, tá bom? Vou ficar tranquilo que a foto também tá bem legal. Às vezes acaba não aparecendo, por quê, né? Porque a cor do cachorro às vezes se confunde e o software não entende, né? E aqui deu uma cortadinha aqui no meio dele aqui. Mas isso acontece. Mas o que eu ia falar mesmo, isso aqui é um detalhe. O que eu ia falar mesmo é que, assim, deixar o fundo desfocado é ok, assim. É uma escolha, na verdade, né? De cada um. Pra algumas pessoas é bom, pra outras não é. E isso tanto faz. Mas, quando a gente coloca algum efeito no fundo, o que acontece? Ele fica totalmente liso, né? Parece que a gente foi pintado, né? De tão liso que fica. E acontece que a foto em si, por mais... Você entende? Por menor que seja o ISO, seja ISO 100, ainda assim vai ter um pouco de ruído. Então, o que a gente faz? Aí que tá a dica. A gente coloca um pouco de ruído, mesmo nessa parte que tá desfocada. Ah, entendi. Deixa eu te dar um exemplo que eu peguei aqui, que vai ficar bem claro. Eu entendi, exatamente. 5, 9 e 27, peraí. 5, 1. Aqui. Essa foto aqui não tem efeito de desfocada gaussiano. Não, acho que daí... Mas dá pra ver que tem um pouco de ruído. Por quê? Porque é natural ter isso, né? É uma foto, né? Então, pra você deixar a foto mais natural, né? Aquela ali que você gosta, se você gosta desse efeito. Pra você deixar com mais... Com uma cara mais natural. Coloca um pouquinho de ruído. Coloca um, dois pontos de ruído aqui. Que certeza que vai ficar mais legal. Vai ficar mais natural. Show de bola. Tanto essa como essa daqui. Tem algumas também, mas enfim. O conceito é o mesmo. E assim também. Eu sempre tento passar pra todo mundo que assim. O quanto menos você puder mexer na edição depois, melhor. Porque é mais tempo que você perde em casa, né? Que você podia estar só colocando uma cor e uma luz e fica mais fácil, né? E assim, eu também entendo que não é todo mundo que tem um local perfeito pra fazer a foto, né? Às vezes a gente tá num lugar que tá todo cheio de gente. E a gente não consegue dar um desfoque, né? Mas caso seja possível, eu não tô falando que isso é só pra você, né? Eu tô falando isso no geral. Pra que o quanto mais, né? Quanto menos trabalho a gente tiver na edição, né? Melhor é porque assim, a gente tem tempo pra poder fazer outras coisas. Então seja uma lente mais clara às vezes. Ou um local realmente com uma distância focal maior. Que assim facilita também a questão do desfoque. Ah tá. Aí tem mais uma aqui que eu queria falar. Que aqui, aí já são questão de... Não, vamos lá. Essa foto aqui foi no mesmo lugar da outra? Foi no mesmo lugar da outra. Só que mais cedo, né? Porque pra... Na verdade eu vou pra esse local aí, quando eu ia fotografar, tipo, por volta de 3, 4 horas da tarde. Porque eu consigo dois tipos de iluminação diferentes, né? Já uma bem mais forte. Essa daqui ficou um pouco certa. Essa imagem aqui, ó. Ela saiu quase assim da câmera, né? Com esse flare aqui. Do jeito que tava, ela saiu. Acho que eu só fiz só o requadramento dela. Essa foto aqui, acho que não tem edição de cor de nada, não. Eu achei diferente das outras que saiu e eu gostei dela. Esse rapaz aqui que tá na foto aqui, ó. Inclusive foi ele que me mandou um vídeo seu. Um link seu. Ele falou, olha só que legal. O rapaz mostrando como que... Dando uma dica, né? De fotografia de cachorro. Até então, nunca tinha visto em lugar nenhum. Aí foi quando eu te conheci e comecei a seguir seu canal, seu Instagram. Foi esse meu colega aqui. Que legal. Qual é o nome dele? Ele é Daniel. Daniel Santiago. A hora. Valeu, Daniel. É a indicação. Enfim, essa aqui, tal como a outra, eu gostei também bastante. O céu da outra tá melhor, né? Realmente não tem como dizer. O que eu só ia te falar... Na verdade, o que eu ia te perguntar. Você teve dificuldade em conseguir o foco nessa foto? Não. Não? Na verdade, assim, quando a gente... Pelo menos eu, né? Quando a gente sai pra fotografar, acaba que a gente tira muita foto, né? E aí depois eu saio vendo qual que ficou, qual que teve foco, qual que não teve, qual que teve uma luz legal, um enquadramento. E aí o aproveitamento, a gente sabe que não é tão grande. Você tira 100 fotos pra aproveitar poucas. Mas aí na hora eu não tenho miséria não. Eu tiro bastante foto mesmo. Não, é bom. Tem que descer o dedo mesmo. Ainda mais eles que estão toda hora se mexendo. Então, uma hora é uma foto. Às vezes se ele faz só um rostinho diferente, é outra foto diferente. É uma fração de segundo, um instante pequenininho que você tem que tentar pegar esse momento. Beleza. O que eu ia comentar aqui só, né? É que às vezes quando a gente vai fazer foto contra o sol, no flare, a câmera, ela fica toda branca, né? Porque a luz entra, né? Aham. Isso quando não tem o para-sol, né? Muitas vezes, ou às vezes a gente coloca a mão. E aí fica mais difícil da gente focar. Mas como você falou que não teve problema, então tudo bem. Mas caso alguém tenha problema, lembre-se, né? Tenta esconder a luz do sol pra você conseguir focar. E depois você faz a foto. Porque a câmera, ela fica toda hora buscando, buscando e ela não consegue por conta da luz. Que vai direto pro sensor. Mas enfim, gostei disso aqui também. Que legal. Eu tenho ido bastante pra Brasília e eu não sabia que passava trem por lá. Tem, tem. A linha ferro passa em vários lugares. Olha, não sabia mesmo. Tá. Aqui já falei. Ah, tá. Cores. Isso, cores. Aqui é um pouco de edição. E do local também. Essa aqui. O dog tá ótimo. Essa foto aqui... A luz tá bem. Não, mas pode falar. Comenta aí como é que foi. Essa foto aqui foi o seguinte. Esse cachorro aqui, ele... Na verdade, alguns desses cães que aparecem aqui na foto, nessas imagens que eu te mandei, eles não estão vivos mais. Esse daqui é um exemplo dele. Esse animal adquiriu doença e ele veio alto posteriormente. Ele era um dog bem legal, que achava ele bem legal e ele nunca teve uma fotografia legal. E aqui foi simplesmente... Essa foto não foi programada, a gente não marcou de fazer ela nem nada. A gente foi para um churrasco e a gente tava lá e aí a gente chegou cedo, né? Por volta de uma hora da tarde, meio dia, sei lá. E aí eu fui pedir pro meu colega. Eu falei, não, deixa ele no canto aí, que quando der o horário, naquele horário de cinco e pouca da tarde ali, a luz fica melhor. Ele vai estar descansado e aí a gente tenta tirar uma foto dele. E aí a gente conseguiu. Ele ficou sentadinho lá no canto. Na hora que a gente pegou, ele tava totalmente descansado. E aí a gente colocou ele pra ficar em pé e aí eu consegui pegar. Aqui é tudo luz natural. Não teve flash, não teve rebatedor, não teve nada. Foi só a luz natural mesmo. Tanto é que o background aqui, ó. Você ganha mesa de sinuca. Então não foi nada escolhido, nem nada. Ele parou no lugar dele lá que ele quis e eu corri pra frente e consegui fazer o clique. Aproveitou. Assim, não, enfim. Às vezes realmente a gente não tem opção. E melhor ter do que não ter, né? Do que esperar levar ele pra algum outro lugar e chegar lá. Às vezes ele não fica bem, né? Não tô falando que esse é o caso, né? Mas às vezes ele chega lá e o cachorro, né? Enfim, não se sentir bem naquele lugar e a foto não sair tão legal como ele ficou bem. Como ele ficou bem nessa. Como ele tá bem posicionado. Como ele tá bem atento. E a luz também que você escolheu, né? É que assim, você que sabe, a luz, né? Ela realmente vai girando, né? Durante o dia. Por isso que a gente utiliza fotografar ou muito mais cedo ou muito mais tarde. Porque a luz já tá mais baixa, né? Ela cai por meio-dia. Ela vai cair uma luz aqui, ó. E vai criar uma sombra horrorosa. Que muitas vezes fica feio. Às vezes fica bom. Depende muito do caso. E por isso que ficou tão legal realmente essa foto. Mas o que eu ia falar aqui dessa foto, na verdade nem é isso, né? Tal como eu digo que entendo quando a gente não tem muita opção. O que eu acho que ficaria legal aqui é a gente retirar um pouco da cor. Na verdade, aqui é mais a parte da edição. Todo esse fundo aqui, que tá mais colorido. Se você retirasse um pouquinho da cor, eu acho que ele ia ficar com mais destaque. Se você retirasse um pouquinho do azul aqui, né? Enfim, um pouco do amarelo também. Mas um pouquinho só. Eu acho que ele ia ficar mais destaque. Mais do que ele já tá, né? Ele tá bem posicionado, né? Mas enfim. E junto com essa de cor, eu queria falar outra. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Ah, é. Ah, tá. Essa daqui. Do filhote. Essa daqui. Ah, essa daí é legal. Tem uma informação pra passar. Essa daqui, uma vez, eu tava pesquisando sobre como fazer imagens, né? Sem ter um estúdio, propriamente dito. Nessa época, eu nem tinha adquirido um flash ainda. E aí eu vi que existe uma solução chamada Lightbox, né? E é uma caixa que tem luzes em volta e aí tem até pra vender, mas eu fiz uma Lightbox com isopor e papel de seda. E aí eu fiz uma caixinha e aí coloquei lâmpadas em volta e aí peguei eles e coloquei lá dentro e aí dá esse efeito aí bem legal. Parece que é uma... Pelo menos eu entendo como faz um... Remete a uma foto de estúdio, né? Uma foto mais limpinha. E foi assim que eu consegui essas fotos. Mas eu também só fiz essa. Depois eu não fiz mais não, porque dá um trabalho ficar montando. Oi, voltou. Voltou? Voltou. Então, realmente, eu gostei e na verdade foi muito bom você ter falado, porque eu não imaginaria que foi feito no Lightbox. Até porque ele é bem pequenininho, né? Então ele realmente só serve pra falta de filhotes, né? Porque senão realmente não ia caber. Isso, aí depois eu não tenho utilidade. Como eu não vendo produto, o pessoal que costuma utilizar Lightbox é quem vende produto pequeno na internet, quer fazer uma foto mais legal, aí ele funciona bem. Mas eu quis testar pra colocar um filhote lá dentro. Aí eu fui e não comprei o Lightbox. Eu fiz um. Não, é assim... No geral é muita espécie de estilo, que seria um anel, joias, algumas coisas bem pequenas que o pessoal utiliza relógio. Mas o que eu ia falar daqui, dessa foto, também é a edição, né? Que ele acabou ficando um pouco verde, né? Se tirasse também um pouquinho o verde, porque ele é um azul, né? Ele é um blue. É, ele é azul. Aham. É, então. E ele acabou ficando um pouquinho verde. Se você mudasse ali, ó, no... Eu acho que no Photoshop ele arruma melhor, né? Tirar um pouco esse verde e deixar um pouco mais pro cinza. Eu acho que ajudaria. Aí ele ia ficar com mais a cor que ele ia ficar, né? Porque a cor dele é natural mesmo, né? É, engraçado. Eu nunca tinha olhado essa foto e percebi que ela tá realmente um pouco mais puxada pro verde. Agora você me falando, realmente eu enxergo. Por isso que é bom um olhar de um segundo, de um terceiro. Realmente. Legal. É, enfim, as fotos são óticas, né? A questão realmente foi essa da edição. Porque é só um tapa também. É algo em dois minutos que se resolve facilmente. E aí... Ah, já falei do sério? Já falei do real? Ah, tá. Essa aqui, ó. Essa aula aqui também ficou muito legal. Muito legal mesmo. Essa daí também é uma das luzes que não estão vivos mais. Essa daí foi, acho que, um ensaio que eu saí pra... Que eu tinha comprado o flash, né? E ele tinha chegado e eu tava começando a entender como é que funciona a fotografia com flash. Essa aí específica aqui não foi, foi luz natural. Mas tem mais luzes dessa seção aí, ou mais fotos dessa sequência, que foi utilizando flash. Essa ficou muito legal. Ela subiu em cima. Isso aqui é tipo aqueles cupinzeiro, no meio do mato. É, que a gente tava no meio do mato, literalmente. Aham. Não, eu gostei bastante. Eu só ia falar, na verdade, mas assim, a foto tá ótima também. Eu só ia dar um toque aqui na questão de... Eu sei que você gosta de colocar vinheta. E eu entendo por que a gente coloca vinheta, né? Pra quê? Pra que a gente consiga dar mais destaque no que tá no meio. Que muitas vezes é o nosso modelo, né? Então, se a gente escurece as bordas, a gente deixa mais claro o nosso modelo. E aqui, você colocou um pouquinho, mas eu acho que o que ia ajudar mesmo, um toque aqui, era você aumentar um pouco a luz dele. Porque se a gente for colocar essa foto no preto e branco, né? Na verdade, é só um exemplo, né? Ela vai ficar tudo meio cinza, porque tá tudo mais ou menos no meio tom. Então, se o... Era um macho ou era uma fêmea? Era uma fêmea. Se essa fêmea... Se você colocasse mais luz nessa fêmea, se aumentasse um pouco do realce nela, ela ia ter mais destaque. E aí, a vinheta, assim... A vinheta teve essa função, só que eu acho que essa luz ia dar mais destaque ainda pra ela, né? Colocar um pouquinho de realce só nela, né? Sabe? O pincel mesmo, né? Colocar o realce nela. Aham. De sub-exposição e de exposição, né? Só nela. Isso, isso. Mas, enfim... Aham. Assim, são vários toques, porque, como eu falei, né? Eu gostei muito das fotos que eu vi. Então, assim, se tem alguns toques, eu acho que elas vão ficar melhor ainda, né? Eu concordo plenamente. E, inclusive, é bom ouvir opinião, porque a gente, às vezes, a gente pega... A gente desenvolve um hábito, né? E você acaba utilizando demais os mesmos recursos em todas as fotos. Sendo que a gente pode ter um leque maior de outras opções e outros olhares, né? Então, eu acho muito importante ver os comentários. Legal. É, enfim... Eu também gosto de sempre estar ouvindo. Tanto que eu sempre posso ver minhas fotos e pergunto quase sempre, né? Ou coloco para o pessoal escolher, tipo, qual você acha mais legal. Porque, assim, eu realmente quero... Quando eu faço uma foto legal, eu falo, ok, é legal. Mas tenho certeza que podia ficar melhor por algum motivo. Então, eu sempre coloco elas à prova para poder ver o pessoal possa dizer. E aí... Ah, tá. Aí, assim, de todas, eu gostei muito da direção que você fez para eles, né? São todas bem direcionadas, os cachorros estão olhando, os cachorros estão bem posicionados. Aham. Em todas, né? Eles estão olhando para cima, a luz está batendo legal. Mas tem uma, que é um tipo de foto que eu gosto, mas que eu acho que aqui não ficou tão legal. Que é a foto de interação. Aham. E aqui, eu consigo entender o porquê... Assim, eu imagino, na verdade, tá? Você me diga se eu estiver errado. É que o porquê dessa foto, que é realmente a ligação da... É a sua esposa? É a minha esposa. A sua esposa com a cachorra. E, assim, né? Foi um momento único, né? Que ficou muito legal. Mas, em questão de foto, né? Não dá para ver muito bem o rosto da cachorra, né? Ela acabou virando um pouquinho o rosto e ficou um pouco para trás, ficou um pouco escondido. E aí, se ela tivesse com o rosto um pouquinho mais virado, já ia ficar melhor. Mais retinho, sabe? Mais de perfil, né? Isso. Mas, enfim... Essa foto aqui, que nem você falou, ela foi uma foto mais espontânea. Eu não estava próximo a ela. Eu estava do outro... Isso aqui foi um encontro que aconteceu aqui no Parque da Cidade. E aí, vai um monte de gente com um monte de cachorro. Eu estava lá do outro lado, no estacionamento, conversando com os amigos. E, por acaso, eu passei a vista assim, e ela estava de longe. Fazendo isso daqui. Aí, eu peguei e cliquei. Aí, saiu a foto. Não foi nada dirigido, nem nada, nada. Depois, só um momento mesmo ali. Eu vi ela agachada lá, cuidando. Aí, eu vou tirar uma foto aqui. Aí, saiu essa foto. E aí, essa foto tem tanto valor quanto as outras, né? Eu realmente só estou mostrando a questão da foto em si. Mas, a foto, no geral, as fotos que a gente faz, sejam elas super corretas ou não, é para a gente recordar nesses momentos, né? Para a gente se recordar deles, né? Essa é a função maior. O que eu tento ensinar é que, com as minhas aulas, com os meus vídeos, é que as fotos, elas fiquem muito mais bonitas, né? E elas consigam tocar o coração das pessoas com uma luz melhora. Enfim, que ela tenha mais destaque e que as pessoas consigam, caso elas queiram, né? Quem quer fazer foto para o hobby de um jeito, e quem quer fazer isso para ganhar dinheiro também, né? Mas que essas fotos fiquem melhores, né? E que elas tenham mais destaque e chamem mais atenção de quem quer, de quem quer realmente transformar as próprias fotos, né? Mas nenhum delas, nenhuma delas é tirar a função maior da foto, que é o quê? Guardar momentos, né? E esse momento ficou guardado. De qualquer forma. Então, enfim, eu só queria comentar isso que eu acho muito legal. Não, mas é válido essa sua colocação, realmente. Eu concordo também. Aí, deixa eu pensar. Tiago, eu queria já perguntar para você se há alguma que você quer comentar. Alguma que você mandou e eu não falei. Essa daqui, ó, que tem eu sentado com o cachorro. Essa foto foi muito legal de fazer. Ah, mas essa era a última. Eu ia falar sobre ela. Não, então tá, então deixa, então passa. Depois a gente fala dela. Deixa eu ver se tem alguma aqui, mas... Deixa eu ver. Essa foto aqui desse cachorro preto com branco aqui, ó. Ela foi tirada no mesmo dia que a gente tirou essa última que você comentou, da minha esposa com a cachorra agachada. Essa foto foi tirada no mesmo dia, no mesmo local. E essa foto aqui, diferentemente das outras, ela não ficou uma foto super, que eu achei assim, nossa, essa foto aqui ficou bem legal. Mas, novamente, era um animal que eu achava bem legal e ele não tinha uma imagem legal ainda. E essa daqui, fugindo a regra, que normalmente demora um pouco mais para você conseguir tirar uma foto. Essa daqui foi rapidinho, cara. O colega nosso chegou lá e eu chamei outro colega, falei, pega esse cachorro aí, coloca ele aqui. Deixa eu tentar tirar uma foto. Eu fiz uns quatro cliques só e eu consegui a pose e pronto, e ficou jóia. E aí o cara ficou feliz que ele, a partir do momento, ele tinha uma foto do cachorro dele. Não sei se você reparou, diferente... Eu só tiro foto desse, de American Bullion, né? Porque é um dia que eu estou inserido e tal. Como eu não vendo, é só um hobby, não é um ofício mesmo tirar foto, acaba que eu estou mais nesse meio. O que acontece? A gente aqui, pelo menos em Brasília, é muito seco e a gente... Esses cães aqui, eles são grandes, eles têm um porte médio, são cachorros fortes, com bastante muso, com estatura pesada. Então, o mais legal deles que a gente acha, pelo menos eles ficam melhores assim, é com essa expressão, com essa cara fechada mesmo, assim. Apesar deles serem mansinhos e dóceis e brincalhões, se você tirar uma foto dele fazendo brincadeira ou de boca aberta, não fica tão legal. Isso baseado nas referências que a gente tem, né? Se você for procurar uma foto de um animal desse na internet, normalmente ele vai estar assim, posudo, sisudo, franzina testa e tal. Uma dificuldade que a gente tem para tirar foto dessa raça, pelo menos eu percebo, é quanto a fazer ele ter essa expressão aqui, certo? Porque eles são grandões e quando eles saem de casa, eles ficam arfando muito, e babam muito, e ficam cansadão. Então, esse pequeno espaço de tempo aqui, esse cachorro não fica assim parado, entendeu? Isso aqui foi só um momento, alguém jogou alguma coisa para cima lá na hora, eu não me lembro, e aí ele prestou atenção e a gente conseguiu captar. Então, em se tratando dessa raça, a experiência que eu tenho é essa, que é a parte mais difícil é você conseguir fazer ele ficar sério. Lá fora, eu percebo que o pessoal tem um pouco mais de facilidade, inclusive as fotos de lá são bem legais, eu tenho algumas referências de lá, dessa raça, claro, né? Porque lá faz frio, né? Então, lá neve, então o pessoal sai na rua e está muito frio, então o cachorro já sai de boca fechada naturalmente. Aqui não, aqui é difícil. Aqui a gente tem, se for sair com ele para a rua, você tem que sair já preparado, levar uma água, levar um gelo, e ficar tranquilo porque eles podem hiperaquecer, né? Igual um bulldog, e você não pode estar mal e que eles passam mal. Tem que ser num carro com ar-condicionado, então tem alguns detalhes. Mas se você reparar as fotos que a gente prefere, pelo menos eu, é sempre eles com, assim, né? Com a expressão mais marcante, né? Não, e eu entendo total isso, porque, invariavelmente, às vezes eu tenho clientes que são donos de canil, né? E criadores, eles, na sua grande maioria, vamos dizer, 99% deles, independente da raça, aqui você está falando do American Bulley, mas em quase todos os canis, o padrão da raça, para fazer foto, é com boca fechada. Às vezes é orelha em rosa, às vezes é a orelha para cima, né? A posição, às vezes, depende um pouco, tipo, o pastor é um pouquinho diferente, porque a traseira é um pouco mais caída, né? Cada um tem a sua posição e a sua expressão, né? E quase todas elas, a boca fica fechada, né? Então, é muito desejável que a gente consiga fazer a foto com a boca fechada, para esse tipo de cliente, no meu caso, né? Mas também, eu sei que tem muita gente de tutor, que não é canil, que gosta de deixar a boca aberta, por quê? Porque assim passa uma situação de felicidade, porque o cachorro está alegre, né? O que não quer dizer que a boca fechada não esteja, né? E, assim, realmente, para conseguir fazer isso, a gente tem que ter algum tipo de direção, né? Para quê? Para ajudar eles a fecharem a boca, né? E existem algumas técnicas que a gente utiliza, e a maioria delas é focada em caça, né? Eles são animais carnívoros, né? Os cães, os gás, enfim, são animais carnívoros, que têm a caça no sangue deles, né? Seja ele um chihuahua, ou seja ele um rottweiler, ou, enfim, um pitbull, um american bull, não importa, todos eles, né? Eles descendem dos lobos, e eles têm a caça dentro deles, né? Então, quando ele vê qualquer coisa que lembre uma presa, tal como você falou, que o seu amigo jogou um rocão para cima, não foi? É, um chaveiro, uma bolinha, alguma coisa. Ou seja, uma presa, né? O que fosse remetido na presa. Se fosse algo que fosse mais parecido, uma presa, talvez ele olhasse com mais vontade, mas só o chaveiro já foi o bastante para ele olhar, né? Então, realmente, quando a gente utiliza os instintos do animal, sempre pensando na direção, sempre quando a gente utiliza os instintos do animal para fazer a foto, e ainda mais nessa que você gosta e deixar ele a boca fechada, sempre pensar, né, em caça, em pesa, né? Que realmente vai ajudar eles. É assim, é claro que a gente sabe que é um segundo. É isso aqui, ó. Então, você está ali, ele chama, é na hora, se você perdeu, é aquilo, né? Então, realmente, e é muito legal quando a gente consegue, porque a gente sabe que não é fácil, e ainda mais você que mora aí em Brasília, que é quente quase todo ano, e os cachorros já saem, eu sei, eles já saem cantados, né? Eles estão em casa, eles saem e já abrem a boca. Eu sei, eu sei, realmente, não é fácil. Aqui em São Paulo, tem época que também é muito difícil. Aqui, a gente ainda tem o inverno, né? Mas tem época que é só calor, e realmente, todo cachorro sai com a boca aberta, e às vezes é um desafio, dependendo do caso. E aí, pô, eu queria falar naquela foto, eu deixei por último de propósito, porque foi a que eu mais gostei, de todas. Aham, e por acaso, essa foto aí não foi eu que cliquei. O que acontece? Essa foto aqui saiu eu e o meu colega, que foi aquele lá, o Daniel, que me mostrou você. E aí, a gente saiu para fazer umas fotos aqui na linha ferro, aqui no trilho do trem. E aí, estava no horário, o céu estava legal, só que a gente não estava conseguindo posicionar a luz, né? O tripézinho com flash, com a sombrinha. E aí, por acaso, cara, a namorada dele, na época hoje, ela é esposa dele, e ela chegou lá na hora, ele mandou a localização para ela, e ela foi lá, ela nem sabia que a gente estava tirando foto. E aí, ela chegou e subiu lá, que para subir aqui tem um morro para subir, ela subiu lá, e aí eu falei, Ana, pega aqui a sombrinha e aponta aqui para mim, e aí eu calibrei a câmera, tirei uma foto, falei, acho que essa luz está legal. E aí, dei para ele, falei, Daniel, vou sentar aqui com o meu cachorro, e aí você tira a foto. E aí, ela ficou segurando a sombrinha, e aí ele tirou uns cliques, e aí conseguiu essa foto aqui. Eu gosto muito dela, acho que ela ficou muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa, você acha que, você falou que não foi você quem clicou, mas quem você acha que fez essa foto? Ah, cara, não sei. Assim, fomos nós, né? Porque ele fez o clique, mas eu tinha pensado a foto, assim, na minha cabeça, eu meio que dirigi, meio que sem pensar lá na hora. Ah, pega aqui o tripé com a sombrinha, coloca aqui nessa posição, e eu calibrei a câmera antes, acho que essa exposição aqui fica legal. E aí, eu peguei esse IP com o cachorro lá, e falei, Daniel, fica bem aqui, tira a foto. Ele foi e fez. Não vou tirar o mérito do Daniel, ainda mais porque, ainda mais porque ele me indicou para você, então, agradecer a ele aí. mas a foto, para mim, é sua. E eu vou te dizer o porquê. Existe um conceito que, assim, o fotógrafo, ele é muito mais de alguém que aperta o botão. Ele está olhando a luz, ele está olhando o modelo, ele está lidando com o modelo, se for com pessoa, tem toda a questão de conversar, realmente deixar a pessoa à vontade. no nosso caso de pet, de deixar o animal à vontade e dele se expressar naturalmente, a luz, a composição, tudo isso. A gente pensa nisso, a gente compõe, a gente compõe com uma câmera, e a gente utiliza a luz para poder fazer as nossas pinturas, a nossa arte, vamos colocar dessa forma. E existe um fotógrafo gringo, que eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar depois, eu coloco aqui embaixo, que ele monta todo um cenário, um local, ele dirige tudo, e ele não faz a foto. Quem faz a foto é o assistente dele, porque enquanto ele está ali controlando a situação, deixando a foto pronta, quem faz a foto é o assistente dele. E ele é o fotógrafo, porque ele que pensou na foto, entende? Ele que pensou na luz, ele que viu o lugar, ele que teve o olhar fotográfico para poder montar tudo isso. Então, eu acho que eu estou te falando isso, porque não é realmente jamais para poder falar do Daniel, ou qualquer coisa assim. Mas é que, assim, o papel do fotógrafo não é apertar o botão. O papel do fotógrafo é pensar na foto, é compor, é compor com a luz. E para mim, quem foi que fez essa foto foi você. Porque você que pensou, você que colocou a luz, testou, e depois fez a foto. É, na verdade, a gente já saiu pensando já em pegar o pôr do sol lá na linha ferra e utilizar a luz. Acabou que a gente teve sorte e conseguiu, o céu estava legal, nessa época que não estava fazendo muito calor e estava tranquilo. Hoje, nesse local aqui, eu já fui lá um outro dia sozinho para ver se eu ia fazer, tentar fazer mais uma foto lá. Mas não dá não, porque eles colocaram um cascalho mais, mais, digamos assim, granulometria maior do que esse daqui e aí para o cachorro não vai ficar legal. Está bem mais difícil, só se fosse em um outro local. Que pena. Mas foi bom que eu tenho alguns registros de lá. Pô, que pena. Mas, enfim, essa foto aqui foi a que eu mais gostei de todas. Pegou bem legal. O domínio do flash não é um negócio fácil, de cara. A gente tem uma curva de aprendizado para poder mexer no flash. Tem. Não, eu não sei. assim, o flash é difícil você dizer, pelo menos eu, assim, sou robista, é difícil você controlar ele, principalmente no começo. E, enfim, a possibilidade de utilizar no flash, cara, é muito. Eu ainda quero tentar depois fazer umas fotos com dois pontos de flash, né? Com dois. Porque aqui só tem um. Mas se tiver dois, aí eu quero tentar fazer umas luzes de recorte diferenciada e tal. Quem sabe um dia. Pegar um de mal. Exatamente. A luz de contorno ia ficar bem legal mesmo. Que massa, que massa. Nossa, gostei bastante de saber, de ver essas fotos e saber que em Brasília tem trilho, só que não dá para fazer foto mais. É uma pena agora. Não, tem. Uma boa e uma má notícia, na verdade. Como eu te disse, o trilho, ele passa em vários locais. Esse é só apenas um local que eu achei que ele passa lá. Mas tem como você seguir ele e fazer em outros lugares. Com certeza, eles não jogaram esse cascalho todo na linha toda. Ele passa, acho que ele atravessa várias cidades. Parkway, Bandeirante, ali no Caúbis, no setor de... Lá no Cia, é bem grande. Com certeza, dá para pesquisar. Beleza. Tiago, queria fazer só hoje uma pergunta. Se você tem uma pergunta para mim, de alguma coisa que você queira saber. Se não... Não, não, está tranquilo. É só que eu admiro o seu trabalho, gostei muito de conhecer. E você hoje, a partir do dia que eu te conheci, que eu comecei a seguir você e ver suas fotos. É uma referência, claro, sempre, suas fotos são muito legais. Eu gosto. Eu acho legal você ter uma... Boas referências, né? Para você se espelhar. Porque às vezes, às vezes a gente vê uma foto e é difícil você entender como que aquela foto foi feita. Você fica olhando, pô, o que será que ele usou? Ele usou uma luz? Usou duas? Que hora que era isso daqui? Será que estava com quantas pessoas fazendo a foto? E é legal que você mostra. E ninguém, eu nunca tinha visto em lugar nenhum alguém mostrando como que se faz uma foto. Ah, que legal. Como que você pensa e tal, o que você utilizou. Várias diquinhas e eu achei bem interessante, bem legal. Parabéns. Não, que é isso? Eu que agradeço, porque eu faço isso para que pessoas, como você, e tantas outras, consumam esse conteúdo para que realmente façam notas melhores. Mas obrigado. Que legal. Tiago, foi um prazer falar com você. Eu gostei muito. Já falei de novo, mas enfim, eu gostei muito das fotos, eu gostei muito de falar com você, de falar dos nulos, que eu já conhecia, mas conheci um pouco mais agora. Então, foi muito massa. Valeu, obrigado. Prazer foi todo meu e se precisar, quando vier em Brasília, se quiser conversar, trocar um papo e for fazer uma foto, se puder, dá um toque, se puder, a gente vai lá te acompanhar. Que massa, que massa. Tá bom, tá certo, cara. Até mais. Valeu, Lucas, até mais, um abraço. E aí, gostou? Quem sabe você não é escolhido para trocar uma ideia comigo. Para isso, você tem que comentar aqui embaixo ou me mandar uma mensagem direto no Instagram. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.